E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre Alzheimer, essa doença degenerativa que infelizmente vem acometendo cada vez mais idosos e que muitas famílias vivem essa realidade no seu dia a dia. O nosso convidado será o neurocirurgião, Dr. Carlos Frederico. Não é isso, doutor? Exatamente. Anote na agenda para não esquecer que vamos falar de Alzheimer. Não percam, hein? Neste sábado. Não percam.